Essa região aí, como se fosse de dia, né? Pois é, tá lá no blog do Roberto, essa matéria tá nas redes sociais. Outro destaque aí, que tá gerando aí muita expectativa, também tá no blog do Roberto, é um fato novo aí na Associação Municipal aqui em Ararifina, o empresário Antônio Souza, ele aí com negócios na área automobilística, na saúde, todo mundo conhece seu Antônio Souza, inclusive ele foi quem doou o JIP aí pra Albingo, né? A construção lá da Casa de Acolhimento, foi onde deu o pontapé inicial aí com o Padre Zenito, pois é, o seu Antônio Souza, ele tá lançando aí, colocando o seu nome na concorrência para a Prefeitura de Ararifina. E é claro, né? Ele é filiado aí à Rede, né? A partir do Rede, que também faz parte da federação com o pessoal. E aí a gente vai ter mais uma opção caso isso realmente venha a acontecer. E pelo que a gente conhece, seu Antônio Souza, né? Ele é um empreendedor, passou muitas dificuldades na vida, ele não desiste do que ele quer, então vamos ter mais um concorrente. Na terça-feira, terça-feira aqui, a gente vai trazer todas as informações de todos os pré-candidatos à Prefeitura de Ararifina. Nós já estamos em contato aí com as assessorias e na terça-feira, toda terça e toda sexta, a gente traz aí um balanço do que tá ocorrendo, a movimentação política aqui de Ararifina. A gente vai entrar mais em detalhes sobre a colocação do nome de seu Antônio Souza da Rede de Sustentabilidade aí na disputa, na concorrência para a Prefeitura de Ararifina. Terça-feira, todos os detalhes, terças e sextas. E depois que ocorrerem as convenções, aí a gente vai ter informação diariamente, porque aí, a partir daí, os pré-candidatos deixam de ser pré-candidatos para serem oficialmente candidatos. Vamos então continuar com o debate geral? 9h51, vamos à última parte do nosso programa.